E agora o assunto é política. O vereador Luiz Lobão do MDB comentou sobre o processo eleitoral do próximo ano. Ele falou sobre o convite feito pelo PSL e também sobre possibilidade de uma candidatura à Prefeitura de Terezina nas eleições do próximo ano. Vamos conferir. As eleições municipais do próximo ano parecem distante, mas na verdade partidos e lideranças já estão em articulação. Sobre o assunto vamos conversar com o vereador de Terezina, Luiz Lobão do MDB. Vereador, seu partido tem tentado uma aproximação com o doutor Pessoa, a princípio ainda sem legenda, e já se admite a possibilidade de uma candidatura majoritária. E o senhor na composição como vice. Como é que o senhor avalia esse cenário? Em relação ao doutor Pessoa, o MDB é um excelente nome, é um profissional médico, meu colega de profissão. Mas não houve ainda entre Luiz Lobão, o doutor Pessoa e o partido uma conversa nesse sentido. Eu coloquei meu nome, foi colocado inclusive pelo deputado, pelo senador Marcelo Castro, a posse dele como presidente estadual do MDB, e poderia ser, o PMDB tem vários nomes. Tem o Pires, tem Luiz Lobão, tem o próprio deputado Temir Sampaio Filho, que é o presidente municipal do MDB. Mas nesse sentido, em relação, tem nada definido, meu nome foi colocado e eu permaneço com ele como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Irei até a convenção do partido, que isso vai acontecer lá para julho do ano que vem. Nós estamos ainda em 2019, isso vai ser para o ano de 2020. Está muito cedo, está muito precoce para se dizer quem é o candidato ou quem será o candidato do MDB. Eu vejo especulações para todos os seus lados. Meu nome está colocado para a população de Terezinha, se pontuar nas pesquisas, irá dar trabalho, sim. Agora, vereador, o senhor recebeu um convite do PSL. Como foi para você ser convidado pelo vereador Luiz André, um partido que hoje tem uma representação forte, especialmente com o presidente Bolsonaro? Deixar bem claro. Eu votei no presidente Bolsonaro, sim, mas não fui convidado pelo PSL. Foi uma conversa informal. Se está tendo algum atrito lá dentro do PSL, não é por minha causa. Eu tenho um amigo no PSL chamado Nel, Manuel. E o Nel, com brincadeira aqui, se não lhe derem guarida, se não lhe derem legenda no MDB, o PSL vai estar à sua disposição. Isso brincadeira informalmente. Agora, não quero ser motivo de atrito dentro do PSL. Luiz André é um amigo, um vereador, um amigo aqui na casa, e eu tenho muito respeito e consideração a ele. E o Nel é um amigo do coração há vários anos. Então, eu não quero entrar nesse mérito do que está se passando no PSL. Acho até que terá candidato. Meu nome está posto como pré-candidato pelo meu partido MDB. De alguma forma, o senhor reconhece uma afinidade ideológica com o PSL? Eu tenho uma simpatia grande pelo presidente Bolsonaro, sim. Votei no presidente Bolsonaro. E tem muitas coisas, muitos pontos a que ele se refere que eu concordo plenamente. Lógico que tem coisas que eu não concordo. E aí E aí E aí E aí